Nesta hora, claro, vale trazer isso à tona. Os bombeiros lembram isso sempre, e é verdade. O corpo de bombeiros costuma dizer que nenhum incêndio começa grande. Todo incêndio começa com uma faísca, uma fagulha, um disparo. E o desleixo, a falta de zelo, a proximidade com a mediocridade, no afeto, na convivência, na política, na profissão, na religião, na amizade. Tal como o mundo da proteção dos bombeiros no alerta vem sem que a gente necessariamente imagine que poderá ter o efeito que tem. Essa é a razão pela qual fez muito sucesso esse ano um vídeo que foi postado numa das minhas redes em que eu falo sobre a importância de lavar louça. Pode parecer estranho alguém da área de filosofia falar sobre isso, mas eu não falava ali sobre lavar louça em si. Eu falava ali sobre a necessidade de você e eu prestarmos atenção na nossa familiaridade com o desleixo. Por exemplo, você sai de casa hoje para vir para cá. Quem de casa veio, porque muita gente veio de outras cidades, alguns vieram do trabalho, algumas pessoas vieram de locais um pouco, como eu dizia, mais distantes, outras e outros que aqui estão, vieram de outras atividades. Mas, ao chegar aqui, alguns que vieram de casa, eventualmente, talvez tenham se alimentado. E, ao se alimentar, deixou sobre a pia, ou dentro da pia, o prato, a panela, algum talher. Supõe-se que você, ao chegar em casa à noite, vai lavá-lo. Há pessoas que não resistiriam a não lavar. Isto é, não conseguiriam ir dormir em paz com um prato na pia. E outras nem notariam. Outras não só teriam deixado o prato lá com os talheres, como ele teria se agregado de modo amistoso com a louça do almoço e, eventualmente, do café da manhã. Como já está lá e você passa e vê aquela pilha e diz, ah, daqui a pouco eu lavo, e, às vezes, sai e não o faço, você vai se acostumando com aquela paisagem indecente. E você deixa para amanhã e diz, ah, agora estou sem tempo. Ah, para que eu vou lavar essa louça? Agora, é necessário fazê-la e dar trabalho. E a ideia do trabalho, muitas vezes, te trará, inclusive, algo que pode parecer estranho. Satisfação. Porque há pessoas que dizem, eu adoro lavar louça. Eu sempre desconfio de pessoas que falam essa frase. Talvez ela tenha alguma perturbação. Mas, ainda assim, há pessoas que dizem, eu não gosto de cozinhar e gosto de lavar louça. Ou eu não gosto, tanto faz. Mas, levando em conta que pessoas mentalmente saudáveis não gostam de fazê-lo. Chego eu em casa e tenho lá uma louça para lavar. Eu começo, você começa, muitas vezes, de modo mal-humorado, você vem fazendo. Aí você começa a criar até o método. Primeiro você lava aquilo que são os pratos, depois você vai deixando as panelas de lado, aí você pega os talheres e junta e passa na água todos de uma única vez. E quando você, depois de uns 10 minutos, começa a te dar um desejo de fazer bem aquilo. E fazer direito. E você começa a ter prazer em estar fazendo aquilo. E quando você termina, que está tudo penduradinho, arrumado, encostado, nada na pia, você ainda pega um paninho, passa em cima da pia para ficar seco, enxuga a torneira, dá um praço atrás e sorri. E contempla. Olha só. Você está batendo palma para quem? Para a contemplação. A louvação do que deve ser louvado. E o que é que deve ser louvado? Na família, na escola, na empresa, na cidade, no ambiente, na religião. O capricho. Mesmo que você não quisesse fazer aquilo.